Meu sonho de vida sempre foi ser como você Quando te via pela TV Colecionando suas histórias, nomes das suas obras Torcendo pra que um dia a vida também me desse um poder Mas não foi assim que aconteceu O dia que mais esperei por toda minha vida Quatro anos de idade, individualidade De qual seria? Minha vida foi perdida Quando ouvi as palavras daquele doutor É melhor desistir, não tem mais pra onde ir Seu filho não nasceu com dor Nunca superei o fato de saber Que mesmo que eu quisesse, nunca iria ser Um consenso, mil momentos, possibilidades junto com você Nos meus sonhos, eu e você salvando o mundo Meu herói me inspira sombra a vida Mesmo que a esperança acabe Eu nunca irei desistir De um dia ser como você Mas quando a luz na escuridão se apagou Fraco eu fui pra vencer Sempre serei sem poder Mais uma voz, ouvi um brilho no fim Desse túnel de azar Era você Ali E estava aqui Pra me salvar Eles também não acreditavam em mim Sempre errado, rejeitado Somos parecidos no fim Vendo os amigos brigando com seus poderes Só o era diferente, zoado por todos eles E eu chorava como você De todas possibilidades Tinha que ser A raridade de nascer nesse mundo sem um poder Isso me fez aprender Que o verdadeiro herói nasce dentro de você Não precisará nem ter individualidade Pois seu olhar te amostrará a sua realidade E você vai olhar pra trás só no final E lembrar do dia em que mereceu One for all Agora será o mais forte de todos E o seu legado você deixará Isso com Midoriya, você é capaz Dentro de Smash O círculo da paz Não existem limites para mim Que me despedaçem voar Até o fim E não tentar derrubar sua vida, seus sonhos Pois não querem te ver alcançando o topo Mas permaneça com um sorriso no rosto E se você cair, comece de novo Mesmo sem poderes, algo quer fluir em mim E eu posso sentir O herói dentro de mim O que eu vi em você Foi o que te fez merecer A criança sem poder Aham, ouve aí Vou te contar o meu passado Baseado nas coisas que eu vivo no presente Já vi um pequeno, jovem, sonhador e persistente E assim como Midoriya também não tinha poderes Mas algo aconteceu One for all Eu havia herdado poder sem igual Sou aceito na UA pra lutar contra o mal E me tornei o herói mais forte em escala mundial Mas como tudo tem seus prós e contras Na origem do poder também existiram sombras De um vilão tão poderoso quanto pode imaginar Que deseja com todos os heróis acabar Enquanto eu busco a paz Ele busca o caos Um poder tão grande ou quase surreal O perfeito antagonista do One for all Mas o bem prevalece no final Só que dessa vez não foi como imaginei Eu venci, mas pra isso eu tive que perder Tudo que eu sempre quis, o meu poder Estava cada vez mais fraco até achar você Agora encontrei o meu sucessor Esteja preparado pra sentir dor Faz que ouço o quebrado, a dor da traição De não poder salvar quem ama diante de um vilão Sei que você será melhor que eu Mostre pro mundo tudo que aprendeu Faça o seu nome e destrua esses monstros E sempre seja visto com um sorriso no rosto Quando a luz na escuridão se apagou Fraco eu fui pra vencer Sempre serei sem poder Mais uma voz ouvi um brilho no fim Desse túnel de azar Era você ali E estava aqui pra me salvar Eles também não acreditavam em mim Sempre errado, rejeitado, somos parecidos no fim Vendo os amigos brigando com seus poderes Só era diferente, zoado por todos eles E eu chorava como você De todas possibilidades Tinha que ser A raridade de nascer nesse mundo sem um poder Isso me fez aprender Que o verdadeiro herói nasce dentro de você Não precisará nem ter individualidade Pois seu olhar te emocionará Sua raridade E você vai olhar pra trás no final E lembrar do dia em que mereceu o foral Agora será o mais forte de todos E o seu legado você deixará E seu comidor é você capaz Dentro de smash O símbolo da paz Não resistem limites para mim Que me despedaçem voar até o fim Irão tentar derrubar sua vida, seus sonhos Pois não querem te ver, alcançando todo Mas permaneça com um sorriso no rosto E se você cair, comece de novo Mesmo sem poderes, algo quer fluir em mim E eu posso sentir O herói dentro de mim O herói dentro de mim O herói dentro de mim